Bom, meu querido Robson Farinazo, eu tinha nove anos de idade e recebi um presente de Natal, que era um jogo da Grove, chamado War. E ali reuni lá meus amiguinhos, estavam no terceiro ano primário, pra jogar. Eu tava com a Oceania lá em Bornell e o meu amigo estava na Ásia, no Vietnã. A Oceania ganhava quatro peças. Quatro pecinhas, a Ásia era doze peças. Aí eu disse a ele, ele falou pra mim, Capês, eu vou entrar na Europa, você não me ataca no Vietnã? Tá bom. Em seguida, no próximo rodado, eu ataquei. E ele disse, não estou entendendo. E eu disse a ele, War quer dizer guerra. Vamos falar agora, meu querido coronel, essa altura do programa, você já é coronel, você vai terminar general ou marechal até o fim do programa. A guerra entre Israel e Hamas. Confira o resumo das últimas 24 horas do conflito na reportagem atualizadíssima de Vitor Brown. Israel bombardeou nesta quinta-feira a faixa de Gaza, enquanto aguarda a visita a Jerusalém, funcionário de alto escalão da Casa Branca, e cresce a divergência com o governo dos Estados Unidos, que fez um apelo por moderação em sua guerra contra o Hamas. A guerra, que já tem mais de dois meses, começou após os ataques de 7 de outubro do grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que, segundo as autoridades, deixaram 1.200 mortos, a maioria civis. A resposta israelense deixou Gaza em ruínas, com mais de 18.600 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Casas, estradas, escolas e hospitais foram destruídos. Nesta quinta-feira, na cidade de Caniunes, uma nuvem de fumaça emergiu dos escombros, que as pessoas tentavam retirar utilizando paz e as próprias mãos. Umas quatro pessoas ainda estão sob os escombros, depois que um avião atingiu o prédio sem aviso prévio, contou Hassan Bayut, de 70 anos. Na Cisjordânia, que também registrou um aumento da violência desde 7 de outubro, a autoridade palestina, que governa a região, anunciou que um jovem morreu no ataque israelense contra a cidade de Jenin. O órgão do Ministério da Defesa de Israel, encarregado dos assuntos civis palestinos, Kogat, afirmou que o exército está permitindo pausas táticas para fins humanitários. Uma delas ocorreu por quatro horas em um bairro da cidade de Rafá, transformado em um grande campo de deslocados para permitir que os civis se reabastecessem de suprimentos, indicou. A ONU alertou que a propagação de doenças e o sistema de saúde de Gaza estão em ruínas. As autoridades do Hamas afirmaram, por sua vez, que estão sem vacinas para crianças, advertindo que as consequências são catastróficas. O governo americano está pressionando Israel para reduzir os ataques na faixa de Gaza. O conselheiro especial de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, está em Tel Aviv. O nosso correspondente, Luca Bassani, chega ao vivo no Linha de Frente. Eu acredito que é boa noite. Você está em Munique ou está em Braga? Meu querido... Continuo em Portugal. Então, até o começo do ano, ficarei por aqui. 18 horas e 17 minutos. Nós estamos aí no solstício de inverno, é isso? Exato. Luca, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, há fontes confiáveis de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pretende assegurar a segurança de Israel, deslocando todos os 2 milhões de palestinos da faixa de Gaza para o deserto do Sinai, no Egito. E o que o general Fatah Al-Sisi, que é o presidente do Egito, fecha ali a fronteira para impedir essa passagem, porque uma vez lá não retornarão mais. E, se a passagem está fechada, é mais ou menos aquela água que está subindo, você não tem para onde sair. Israel está pressionando. Há um grande número de israelenses abatidos aí pelo Hamas. Israel precisa intensificar os bombardeios. Já são 18 mil mortes. E aí, os Estados Unidos estão pressionando. Eu queria que você analisasse isso e que força que tem o presidente Joe Biden agora aprovar até início do processo que pode levar ao seu impeachment. O secretário de Defesa, Antony Blinken, que só faltou ser recebido pelo sorveteiro. Em Turquia, ninguém queria falar com ele. O Jake Sullivan, o John Kirby, o Lloyd Austin, o general. Toda essa equipe da Casa Branca está desmoralizada com a guerra da Ucrânia. O Benjamin Netanyahu, em plena guerra, vai dar ouvidos a um Joe Biden às vésperas da eleição americana? Um Joe Biden que perde a eleição até para o nome genérico do Partido Republicano? Luca Bassani, tira um pouco esse azedume, meu. Olha, Capês, nós vemos que durante os últimos dias, as falas dos americanos em relação à estratégia escolhida pelos israelenses de bombardeios contínuos na faixa de Gaza, ela tem sido uma fala de discordância, pedindo para que o governo de Tel Aviv, o governo de Netanyahu, leve em consideração esse alto número de pessoas deslocadas, segundo órgãos internacionais, dos 2,3 milhões de pessoas que viviam em Gaza antes da guerra, 1,9 milhão já foi deslocado, seja no sentido norte-sul, no sentido sul-norte, agora muitas voltando por conta da guerra se intensificar na região de Caniunes, o que acaba deixando essas pessoas encurraladas. Muitos acreditam que a solução seja criar uma espécie de campo de refugiados no deserto do Sinai, algo que o general Abdel Fattah El-Sisi, presidente do Egito, é de forma muito veemente contra, e a outra solução talvez seria estabelecer esses campos de refugiados dentro da faixa de Gaza, mas na porção mais costeira da faixa de Gaza, nesses 40 quilômetros mais ou menos de costa, que teria lugar disponível, mas seria uma operação muito difícil, com uma logística extremamente desafiadora, por se tratar de um número de pessoas muito alto também. Essas visitas, tanto de Jake Sullivan quanto de Lloyd Austin, o ministro da Defesa dos Estados Unidos, têm a mostrar a necessidade de se repensar a estratégia militar escolhida pelo governo de Netanyahu, mas nada indica que os israelenses seguirão o que os americanos, que são seus maiores financiadores, têm determinado. Afinal, durante essa semana, o próprio ministro das Relações Exteriores de Israel, o ministro da Defesa também, Oav Galan, disseram que a guerra e a estratégia israelense continua, independentemente do apoio ou não da comunidade internacional. Então, eles estão deixando isso de lado e estão continuando com todas as suas políticas militares, como começaram desde o começo dessa guerra, e tudo indica que levarão mais alguns meses. A gente esperava que até o final de dezembro isso poderia ser concluído, afinal, falamos de uma área de 365 quilômetros quadrados, um grupo que talvez tenha no seu auge 30 mil homens. Não seria tão difícil para Israel conseguir eliminar as estruturas militares do Hamas dentro de Gaza, mas tudo tem se mostrado um pouco mais difícil, apesar de Israel ainda estar com uma vantagem militar muito superior, e isso é óbvio, eles não estão conseguindo esse resultado de maneira tão rápida e tão definitiva, o que vai fazer com que até mesmo, até o meio de fevereiro, março, muitos acreditem que nós estaremos ainda aqui falando sobre esse conflito. Meu querido Luca Bassani, a história mostra que em outras situações, com presidentes até mais fortes politicamente do que hoje se encontra Joe Biden, Israel fez aquilo que julgava necessário fazer, e não deu ouvidos aos Estados Unidos. O único que procurou reagir a isso foi o pai do George Bush, logo após a Primeira Guerra do Golfo, em que ele vetou a transferência de recursos para Israel, em razão dos assentamentos na Cisjordânia. E aí ele perdeu a eleição para Bill Clinton. Então, tudo indica que Israel prosseguirá. Agora eu vou passar a palavra para o nosso general, Robson Farinazzo, ele começou aqui comandante, coronel, general, daqui a pouco ele termina como marechal até o fim do programa. Que brincadeiras à parte, é aqui da mesa disparado o maior especialista em geopolítica e estratégia de guerra. Eu queria que ele fizesse uma análise e perguntasse a você, porque, meu querido, campo de refugiado de Palestino, nesse momento, vai gerar uma consequência junto ao mundo muçulmano. Vai unir sunitas com xiitas, vai provocar uma reação da Turquia, uma disputa entre Turquia e Irã, para ver quem é o representante do mundo muçulmano. O mundo mudou. Não é mais o mundo de 1991, 1982 ou 1973. Mas vamos deixar quem sabe, sabe falar. Coronel Robson Farinazzo, Luca Bassani, é todo seu. Boa tarde, boa noite, Luca. Luca, na prosa, no verso e na elegância do Trajara, aí você é o Tom Wolfe do jornalismo brasileiro. É sempre um prazer te ouvir. Ô, Luca, eu queria pegar carona naquilo que o Capês falou agora, porque, na verdade, e eu estava conversando com algumas pessoas do Oriente Bédio, existe uma preocupação muito grande com a rua dos países árabes. Por quê? Porque essa situação está chegando em um ponto incontrolável, os governos árabes podem se sentir pressionados pela rua e a gente não sabe onde isso vai dar. Em paralelo. E é aí que eu vou chegar no cerne da nossa questão. A gente está anotando o seguinte, existe um grande desconforto no governo Biden com relação à atuação de Israel no trato dos civis. Houve declaração de diversos autospontentados, pode-se dizer assim, do governo Biden. E a gente não pode esquecer o seguinte, nós estamos há praticamente 15 dias de acabar o ano e 2024 vai ser o ano da eleição talvez mais polêmica da história dos Estados Unidos. O Biden está querendo entrar nessas eleições com duas guerras nas costas. Entrar com uma já é difícil. Entrar com duas então, que vão mal, ambas vão muito mal, é quase suicídio político. E é aí que vem a minha pergunta. A gente nota essas declarações do Joe Biden e dos seus representantes. A gente vê que a pressão na imprensa já começou a mudar. O vento da imprensa já mudou, nesses 70 dias de guerra já mudou diametralmente. Eu queria saber de você, ô Luca, qual é a tua opinião? O Biden quer jogar o Netanyahu embaixo de um ônibus? Porque a gente nota que algumas declarações deles são... Já existiu um clima ruim entre eles antes da guerra. Mas como é que isso agora dá para o Biden enfrentar essa eleição aí carregando o Netanyahu nas costas? Olha, comandante Robson Farinazo, sempre também um prazer reencontrá-lo aqui. Essa é uma questão que é muito, muito importante ser respondida antes das eleições, porque como você bem colocou, o fato de serem duas guerras concomitantes, duas que vão mal para o lado em que os americanos apoiam, nós sabemos que no caso de Israel, eles vão muito melhor do que segue a Ucrânia de Vladimir Zelensky. Mas de qualquer maneira, os planos estabelecidos pelo governo de Tel Aviv no começo de outubro, já mudaram para os planos que nós temos agora no meio de dezembro. Eles gostariam que nesse ponto, a guerra já estivesse sendo encaminhada para o seu desfecho, ao contrário daquilo que vemos, em que batalhas ainda acontecem em um cenário urbano muito difícil, muito densamente povoado, e com imagens muito fortes que acabam retirando o apoio maciço que Israel teve nos primeiros dias da guerra, por conta exatamente desta situação que envolve os civis e também todo esse drama de campo de refugiados que pode surgir durante as próximas semanas. No aspecto dos americanos, eu acredito que Joe Biden vai passar por uma escolha de Sofia, se vai permanecer com esse apoio incondicional aos ucranianos ou aos israelenses até o momento da eleição. Ele não vai conseguir se apresentar ao público americano, como já é um presidente fraco, um presidente que comete muitas gafes, ainda mais com o apoio militar a duas forças que acabam causando várias divergências internas no público norte-americano, como também externas. Eu acredito que nesse contexto, ele acaba até mesmo sacrificando o Vladimir Zelensky antes do que Benjamin Netanyahu, porque ele sabe que terá muitas dificuldades para aprovação de pacotes bilionários, a exemplo do que aconteceu na semana passada, enquanto Zelensky estava em Washington para a aprovação dos 60 bilhões de dólares, algo que não foi concedido pelos republicanos por hora e que em 2024 tende a ser ainda mais difícil, porque com os debates acontecendo, com Trump de fato sendo o candidato escolhido pelos republicanos, ele vai usar essa questão para atacar a atual gestão Biden e acaba se fortalecendo o que internamente no plano eleitoral Biden sabe que terá que mudar o discurso porque não vai se tornar sustentável essa situação, principalmente em estados como Michigan, como Georgia, como Wisconsin, como Nevada, como Arizona, que podem definir a eleição assim como definiram as duas últimas. É isso aí, Luca. E se o objetivo de Israel era destruir o Hamas, uma recente pesquisa aponta que o Hamas conta com o apoio de 90% da população na Palestina e da Cisjordânia. E o partido moderado, que é o Fatah do Mahmoud Abbas, que é um partido moderado, mas corrupto até, a raiz dos cabelos, está perdendo completamente o apoio popular. Então, se o objetivo era destruir o Hamas, o Hamas está politicamente saindo fortalecido. Até agora eu estou vendo uma guerra de destruição de infraestrutura de Gaza e não uma guerra propriamente de destruição do Hamas. Embora também, não sei se militarmente, tinha muita outra coisa a fazer, além do que está sendo feito. É realmente muito difícil, não é uma situação fácil. Mas eu queria falar sobre uma outra guerra agora, Luca. Os líderes da União Europeia concordaram em negociar com a Ucrânia a entrada dela no bloco da União Europeia. Quer dizer, ela queria entrar na OTAN. Na OTAN, já vi que não vai entrar. Então, como prêmio de consolação, vai entrar na União Europeia. Como é que essa adesão pode afetar a Rússia? E aí eu digo o seguinte, e eu venho falando isso, e apanhei bastante o ano passado por causa disso, se a Ucrânia opta pela neutralidade e entra na União Europeia, ela reduz gastos militares, tira o pretexto para que a Rússia a invada. Está errado quem está dizendo que a Rússia invadiu para redefinir o mapa da União Soviética. Não é isso. Ela invadiu porque se a Ucrânia virar uma base da OTAN, vai ter armas nucleares ali. Será que, pelo menos, pode ser um caminho a Ucrânia entrar na União Europeia, que é o que toda a parte ocidental do país deseja, tentar negociar a saída da Rússia dos 18% do território ocupado, em troca da desmilitarização e da desnazificação, que são exigências do Putin, e o Stefan Bandeira implantou efetivamente na Ucrânia um sistema, ainda que seja em ampla minoria, neonazista. Eu queria que você comentasse isso, como pode a Rússia reagir, ou se, ao invés de acirrar a guerra, poderia ser um primeiro passo para o entendimento, buscando neutralidade, saída da Rússia, desmilitarização, e recuperar a economia entrando na União Europeia. Bom, Capês, acho que é importante, antes da gente fazer análise, explicar que a União Europeia é uma união político-econômica, majoritariamente, não tem nenhum fim militar, não há um exército europeu, ao contrário da OTAN, que é uma aliança que é dita pelos membros como uma aliança de defesa, mas é, de fato, uma aliança não só política, mas essencialmente militar. Então, a entrada da Ucrânia na União Europeia não seria um entrave para a Rússia, que já teve tantos outros de seus antigos aliados entrando no bloco ao longo dos últimos 30 anos. Importante também mencionar que não só a Ucrânia, mas a Moldávia começaram ontem o seu processo de negociação para entrar na União Europeia, enquanto a Geórgia se tornou um país candidato. Três antigas repúblicas soviéticas que ficaram por muito tempo sob o domínio do Império Russo e, posteriormente, da União Soviética e que agora se aproximam do Ocidente do ponto de vista ideológico. Nós sabemos que, apesar disso ser uma boa sinalização e nós tivemos 26 votos favoráveis, dos 27 países e uma abstenção de Victor Orbán que deixou a sala de votação no momento de votação para não ter que votar contra, que as conversas, nesse aspecto, elas vão demorar ainda muito tempo para que a Ucrânia se tornar membro se efetive dentro da União Europeia. Isso necessita de reformas econômicas, reformas políticas, reformas judiciárias, reformas que envolvam acabar com a corrupção tanto na Moldávia quanto na Ucrânia, que são os dois países talvez mais corruptos que nós temos no continente europeu se desconsiderarmos a Bielorrússia e a Rússia. Então, vai demorar muito tempo a outros países que estão na fila para se tornar membros da União Europeia que teriam a prioridade, entre aspas, como a Albânia, Macedônia do Norte, Monte Negro. Então, não é um caminho fácil, mas é uma sinalização, sim, positiva e poderia ser algo que os ucranianos levariam como prêmio de consolação em troca de uma neutralidade que poderá também ser discutida entre Donald Trump e Vladimir Putin a partir do ano de 2025. Eu acredito que é um anseio da população ucraniana e vai ser fundamental ter acesso ao fundo europeu, ao banco europeu, para a reconstrução do país, que teve grande parte de sua infraestrutura, pontes, apartamentos destruídos, em troco também dessa buffer zone, dessa zona neutra entre a OTAN e a Rússia, que pelo menos pelos próximos 20 anos, enquanto o Putin ainda governar a Rússia, o tranquilizariam e poderiam tornar essa guerra coisa do passado, mas a gente vai ter que esperar, como eu disse, o caminho é longo até essas negociações acabarem. O coronel Robson, o comandante Robson Farinazo, agora sem brincadeira, o comandante vai fazer uma pergunta a você. Queria que você fosse bastante sucinto, porque depois nós vamos entrar no debate aqui da guerra da Venezuela, que está bem pertinho de nós, né? Então, meu querido Robson Farinazo, que horas que vai cair a máscara do Zelensky e do Biden para as pessoas perceberem que eles levaram a destruição da Ucrânia e a morte de milhões de ucranianos? Bom, do Zelensky já caiu, né? Ele saiu dos Estados Unidos com troco, perdeu 60 bilhões, levou uns 300 milhões de dólares aí. Já acabou, ninguém mais aguenta pagar para uma guerra que já está completamente perdida. Qualquer especialista militar sério vai dizer... Esses dias mesmo saiu um artigo, acho que no Defense News, que é um site militar muito sério, falando da superioridade do sistema de guerra eletrônico da Rússia. Os equipamentos mais modernos que os Estados Unidos enviam para a Ucrânia, que eles têm orientação por satélite ou algum tipo de componente eletrônico, são jameados pelos sistemas Krasuska 4 da Rússia e que jameiam até os satélites do Elon Musk. Então, é uma coisa complicada. Agora, Lucas, eu queria saber de você uma coisa que é muito importante, é uma pergunta que está borbulhando aqui na minha cabeça. Já faz 30 anos, mais ou menos, que as duas alemães se reunificaram, a conta foi salgada para os alemães orientais, precisaram reconstruir toda a Alemanha oriental, que não era um país em guerra, ela estava com toda a sua estrutura intacta. Agora, incorporar a Ucrânia vai querer dizer o seguinte, você trazer para dentro da Europa um país, cujo PIB foi arrasado, perdeu quase meio milhão de combatentes, é um país hoje de velhos, viúvas, órfãos e mutilados. Aí, a pergunta para você que está na Europa e conhece os europeus, alguém vai ter que pagar essa conta. Os europeus vão estar dispostos a sacrificar o seu bem-estar social em função do resgate da Ucrânia? Porque é isso que você quer dizer, é sempre o dinheiro no final das contas. Essa é uma pergunta muito, muito pertinente, porque, primeiro, nós temos grande parte das eleições europeias mais importantes agendadas a partir de 2025, 26, 27, que envolve Alemanha, envolve Itália, envolve França, envolve também outros países do centro da Europa, como a Polônia e a própria Hungria, que, para que um país se torne efetivamente um membro da União Europeia, precisa ser uma votação unânime. Então, se apenas um deles tiver alguma objeção ou quiser protelar essa decisão, o futuro da Ucrânia vai ser, obviamente, de um país neutro, destruído, que vai depender dessas ajudas essencialmente dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Europeia em acordos decididos pouco a pouco, sem uma obrigação fixa da União Europeia de ajudar os ucranianos. Então, isso vai ser, sim, levado em consideração. Viktor Orbán, da Hungria, já se mostrou diamaterialmente contra essa posição de aprovar a Ucrânia enquanto ela é um país destruído pela guerra, enquanto é um país que está efetivamente em guerra, assim como outros países menores que se preocupam com essa questão. A Bulgária, muitos não falam deles, mas eles também não sancionaram diretamente o gás russo, ainda têm dialogado com o governo de Moscou e fazem parte da União Europeia, são membros plenos e podem igualmente vetar uma resolução que seja trazida à mesa por Bruxelas. Então, é uma questão que eu não acredito que será fácil, não acredito que nos próximos 10 anos a Ucrânia seja membro pleno, inclusive para mandar um recado aos países que têm as contas em dia, que têm a política acertada, que têm tentado melhorar como a Albânia, como a Macedônia do Norte, como o Monte Negro, que eles foram passados para trás nessa fila, para dar um senso de justiça para esses que esperaram sete, oito anos para se tornar membro da União Europeia, que a Ucrânia, não só porque é um país em guerra e precisa de ajuda, teria uma certa prioridade ou critérios um pouco mais fracos para virar parte do bloco. Meu querido Luca Bassani, quem está em Portugal, quero mandar um beijo a toda a imensa comunidade luso-brasileira desse nosso Brasil maravilhoso e hoje à noite pede um docinho do céu ou um pastelzinho de Belém. Uma boa noite para você e até uma próxima. Boa noite, Capês, e a todos aí. Boa noite.